Música Pessoal, estamos aqui, viemos olhar umas terras aqui, 60 e poucos quilômetros, lá de onde nós temos a terra, que é lá perto de alta floresta. Então nós estamos aqui, viemos olhar, e uma das coisas que é fundamental para quando você for olhar uma terra para comprar, ou pedir para que alguém assim faça isso, é ver se tem água, porque onde tem água, tem vida. Então você vai olhar uma terra para comprar, você vai ver se presta, se é bom, veja lá se tem água, viu? Isso é importante. Estamos aqui, rendendo as propriedades diferentes, contemplando as maravilhas do Senhor. Então vamos agradecer a Ele, Senhor. Muito obrigado por Tua bondade, que o Teu nome seja louvado, Senhor, entre as nações. E nós agradecemos, porque o Teu Filho Jesus veio ao mundo para salvar nós, pecadores. Estamos juntos. Na sequência ali em outras coisas, vamos estar mostrando aí devagarzinho, viu? Aê, pessoal, satisfação, louvado seja Deus, sempre. Porque Ele é o motivo de nós estarmos vivos. E aí nós estamos aqui, nessa região, está meu cunhado aí, esse menino de ouro, chama José Nilde, o negócio é diferente. É nóis! Aí nós viemos aqui, dar uma olhada nessa terra, que inclusive já viemos aqui um tempo atrás olhar essa terra para comprar, e infelizmente não deu certo, porque todas as coisas ao tempo de Deus, e isso é uma realidade, né? Então, pessoal, como vocês veem lá no sítio, eu mostro lá, que é tudo formadinho, né? Lá não tem essas árvores que vocês estão vendo aqui, ó. O pasto aqui, deixa eu virar aqui só para ter uma ideia mais real, né? Ó, tudo cheio de toco, de pau, de árvore, de tudo, né? Então, por quê? Porque aqui é uma derrubada nova, aqui foi feito, não tem muito tempo. Outro detalhe, Gil, como é que é mexido nessas terras? Aqui é tudo feito dentro daquela margem do governo, ou seja, se pode derrubar 50%, derruba 50% da área que você tem. Essas áreas aqui, todas elas são documentadas. As que não têm escritura, né? Ela tem título do... Como é o nome daquele título, irmão? Título do INCRA, pronto. Com o título, você leva no cartório, paga todas as custas, né? Registra o título e depois registra a escritura, né? Porque aí sai a escritura. Esse é o foco do governo, para poder ter... Está tudo documentado, né? E tudo correto. Então, a diferença de preço em relação a uma área como essa aqui, que a gente vê formada, que a gente está vendo capim aqui por todo lado, né? Aqui não tem... O capim está meio feio aí, porque o gado está aqui dentro. Aqui tem... Quantas vacas tem aqui, irmão? 57. É, tem 57 vacas com bezerro no pé aqui, comendo. Então, não tem como o capim estar verde total. Mas ali para trás, olha lá, tudo verdinho. Ali para trás tem uma mombaçona ali, que se o cara põe o gado lá dentro, olha lá para trás. Se o cara põe o gado lá dentro, o gado vai se perder. Então, aqui, há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, o alqueiro de terra aqui girava em torno de 5 mil, 7 mil reais, o alqueire, né? Mas não era formado, era... Aqui chama juquira, né? Era uma parte juquirada, um pouco de meio de mata, assim, igual tá? Enfim, para poder se formar. Hoje, a situação já é outra. Esse aqui, irmão, de 7 mil, quanto é que está hoje valendo? Uma terra dessa aqui, pronto, como essa aqui que a gente está. Pronto, em torno de 15 a 20 mil reais. Tem mais barato? Tem, mas aí são terras que ainda estão por explorar, por ajeitar, por melhorar, né? Então, vamos falar aqui, 15 mil uma terra dessa. Mas, há pouco tempo atrás, ela custava de 5 a 7 a 8 mil reais. Hoje, está 15. Então, nós estamos vendo essa, que é aqui onde, inclusive, a gente veio olhar um gado que está ali. É um gado do meu cunhado aí. E aí, vamos olhar uma outra para ali. E eu quero fazer pequenos vídeos mostrando. Uma realidade é a qualidade da terra. Qual é? É água. Aqui, a água é assim, olha lá, faz uns poços, né? E para poder você conseguir uma separação de pasto. Mas também tem muitas minas, né? É outra coisa que é fundamental você olhar numa terra, quando você for comprar, quando você quiser fazer negócio, a primeira coisa que você tem que ver são as fontes de água. Porque a terra que não tem água, ela não tem valor. Um exemplo. Nas águas, no tempo das chuvas, é bom, porque vai ter água em abundância. Mas quando para de chover, aí vem o problema, né? E aí, não dá para a gente ter o gado lá só quando está chovendo, né? Então, aqui fica uma dica, né? Está aí a terra que vocês estão vendo. Vou dar mais uma circuladinha, né? Muita árvore ainda, muito toco, né? Porém, com o tempo, tudo isso vai limpando. Porque aquela minha lá que eu tenho, aquilo lá um dia foi assim. E hoje, está daquele jeito. Então, estamos juntos, é nóis. Vamos mandar para frente aí, tocar o serviço, menino. Boiadeiro está apressado. Olha uma boiada réa dele aí, show de bola, viu? É nóis. Estamos juntos. Futuca daí, menino, que a burra é a pula. É nóis, papai. Tchau, tchau, tchau. Olá, pessoal. Louvado seja Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome. E assim é que nós devemos sempre estar agradecendo ao nosso Criador. Mas dando sequência a um assunto que eu iniciei o vídeo ontem, né? Fui em uma região aqui, a uns 70 quilômetros mais ou menos daqui. E iniciei um vídeo lá sobre as terras daqui, né? Como é, os preços. Vi, perguntei uns preços lá. Vi umas terras como é. Eu vi as terras já prontas. Prontas. A terra que está lá há 20 anos. Desde que abriu, o cara abriu dele bem direitinho. E formou bem direitinho. Deixou as matas, umas cachoeiras. Tem lá, pessoal. É um lugar bacana, viu? Um lugar rico. De bastante água lá, eu vi. E eu vi essas terras abertas. Vi outras que o pessoal ainda estão abrindo agora. Dentro do... Porque tem uma quantidade de terra lá que pode derrubar. E outras que já era derrubado. E estava tipo capoeira, sabe? Muita moita. Moita grande, né? Umas moitonas grandonas. Mas que o pessoal fez e meio que abandonou lá. Todas as terras lá que eu vi com o documento. Quando não tem a escritura mesmo registrada no cartório, no nome da pessoa. Tem o título. Tem o título. Então, aqui, boa parte, já saiu, inclusive, as escrituras já. Dos títulos que aqui o governo deu, né? Eu acho que foi no governo do Lula, se eu não me engano. Mas que teve... Não sei. Mas faz um tempo já. Do Terra Legal e tal. Então, já tudo regularizadinho aqui. Eu não vi nenhuma aqui do povo dizer. Não, aquela dali, ó. Tal documento, isso ou aquilo. Não. É tudo com... Quando não é escritura, o título, né? E muito importante também, se o cara for adquirir a terra. Observar todos esses detalhes, né? De se tem escritura. Como é que está o título. Se tem empréstimo. Se tem penhora. Alguma coisa assim. Isso é super importante. O cara ver, né? Observar isso aqui no cartório e procurar saber cada detalhe aí para não comprometer o negócio que você vai adquirir, né? Então, aí eu fui. Conheci a topografia, né? Os morros, as coisas. Acho que é topografia isso aí, né? E também, a estrada que é muito importante, sabe? Lá tem uns lugares que é ruim de acesso. Isso pesa bastante, sabe? É ruim o acesso. Eu acho que isso também faz essa diferença de preço entre lá e aqui. Porque lá tem uns morros que não passa um caminhão trucado. É muito íngreme, assim. Muito brutão, assim. E o pessoal não arruma, não levanta para poder um caminhão passar tranquilamente, né? Mas tem estrada que vai lá e tudo. Mas aí já fica mais longe. Os acessos, eles diminuem, né? Com a estrada, quando não favorece bem, o acesso fica mais difícil um pouco, né? Porém, chega lá, passa lá tudo. E os carros têm que ser traçados. E se for de carrinho pequeno para lá, eu acho que o Cabo Azilar fica lá. Mesmo nós passamos em dois lugares que só passou porque traçou. Se não, tinha ficado lá dentro. E era caminhonete, né? Então, por aí você tira, né? Lá, os pastos, é um mendícula. É um capim muito bom. Mas, porém, o teor de proteína dele não é aquelas coisas todas. Um mendícula é o que mais dá certo lá. A brequiara também dá. Só que a brequiara, ela dá bem mesmo em algumas manchas. Já em outras, não. Porque a terra é um pouco mais fraca. Porém, essa terra mais fraca é pouca as manchinhas, sabe? Então, se você tem uma propriedade lá de 20 alqueiras, às vezes não tem nem uma mancha ruim. Mas, às vezes, o cara tem uma propriedade de 100 alqueiras e tem 10 alqueiras do dele que é meio ruim, assim, no meio, né? Então, tem que chamar do encerrado. Lá no Nordeste, nós chamamos de tabuleiro, meu amigo. Tabuleiro, né? A terra é bem fraca, sabe? Mas essa já é um mendícula nesse lugar. Dá certo. Ela já é boa. Os preços variam entre 12, 15, 18 até 30 mil, 35 mil. E eu acho que tem gente que não vende por esse preço lá. Porque são as pessoas que estão lá há mais tempo e que as propriedades já estão tudo bacanas, bem formadinhas, com colcheira. Aí, nem vende, nem vende. Que não é viável vender. A não ser que fosse um absurdo o cara botar o dinheiro naquela propriedade, né? Mas eu vi isso, pessoal. É um lugar bom, de terras boas. E Rondônia é assim. O cara tem que vir conhecer, né? Nunca ir... Por mais que alguém possa dizer, ó, aqui é bom, aqui é isso, aqui é aquilo. Vá lá conhecer você, pessoalmente. Né? Visite. Veja com seus olhos. Não tem? A pipe. É, vá lá. Pegue. Fiscalize bem direitinho. Viu? Porque a história do ouvir dizer, eu estou contando uma história e aí pode ser que os seus olhos, quando vê, não é a mesma história que eu estou contando. Então, se você quiser comprar uma terra, aqui em Rondônia, aqui nessa região, um exemplo, é isso. Aqui perto da rua tem de 100 mil e o povo não vende. Tem de 80 mil, tem de 70, é essa média. Assim, 60, até 50 mil tem uns pedacinhos por aí que o povo vende. Mas é de um alqueirinho, umas coisinhas assim que não tem uma casa. Não tem água, né? Ainda tem. Ainda é, né? E lá para dentro é essa média. 15, 12, 18, 30. E tem delas que o povo não é verde. Mas é um lugar ré e bom. Observe esses detalhes. A estrada, quando você for comprar, vá lá e olhe. Ande dentro da terra. Olhe a água. Para ver se tem água. Porque a água é a vida do negócio. Se não tiver água, meu amigo, não adianta. E um detalhe certo é, nas águas, que é nas chuvas agora, e no período da seca o cara vê também. Porque o cara, às vezes o vendedor lá não vai dizer, é, na seca fica tudo seca aí. Não tem água, não tem nada. E aí? Aí você já tem que ir. Tudo bem, não tem problema. A terra não morreu. Mas tem que ver que você vai ter que fazer um poço artesiano, gastar um pouco mais. Para poder você distribuir água para o gado que você vai criar lá. Tá certo? Então, todos esses detalhes, você tem que ver andando lá dentro. Se possível, de cavalo. Para poder você corrigir cada lugar. Os morros. Os acessos. Enfim. É muito importante. Nós fizemos isso ontem. Passamos em umas três terras, mais ou menos. Eu só consegui filmar em uma. Eu filmei em uma que tinha sido já uma derrubada que o cara fez há uns dois anos atrás. Que ainda tem muita madeira, assim, uns pau véi. O cara fez bacaninha lá. Muito bacana. O lugar da água, que passa água, deixou tudo... As árvores, né? Protegendo os manancial ali. Muito bom. E outras terras que estavam aqueles capoeirão. Os capoeirãozão, né? Mas com capim por um mês. O cabarros sai de lá. E 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 aí, aqui, na região de Alta Floresta, aí, ó. É assim, ó. Os pastos, ó. Tá vendo, ó. Ó, como é. É diferente de lá. Onde eu filmei lá com meu cunhado José Neudo. O negócio é diferente. Acaba show. Então, nós estivemos lá. Você tem a oportunidade de conhecer um pouco aqui. E saber como é. E saber os preços também. E algumas dicas importantes aí. Pra quando você for adquirir, não ter problemas, né. Às vezes, o cara que tá te vendendo diz. Ah, rapaz. Você é enjoado. Quer documento. Quer tudo, não sei o quê. Não, meu amigo. Eu só quero que seja bom pra mim. E pra você. Não adianta ser bom só pra uma parte, né. Então, vamos exercer o nosso direito, meu filho. É nóis. Tamo junto. Minha galera já é diferente. E vamos tocar essa boiada daí. E... E aí... E aí...